29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí rapaziada, bom dia um abraço, vai primeiro da manhã. Cheguei agora de viagem, levando um chevetinho ali, deixei ele no barracão, pegamos o patinete. Os meninos deram o grau nele aí, né teta? Ele tá contariado olhando aí já. Só o mel, meu velho, hoje vai ser só o mel. Falei na porta da loja, mostrando pra vocês ali. Quem tá ali na porta da loja? Olha aí, deram o grau, entregaram o chassi e tudo. Vindo pra carrasinha daqui, mas não vai ter jeito não. Olha aí, que carro doido. É isso aí, rapaziada, tá chegando agora, não é inscrito no canal, já se inscreve agora, curte e compartilha com os amigos aí, deixe seu comentário aí, até no final do vídeo, não esqueça não, é muito importante pra nós. Tô mostrando pra vocês ali. Ó, o 103 botou, meu velho. Rapaziada, tô muito feliz, como eu falei pra vocês aí. O cheveto era uma conquista que eu tinha desde criança, o 103 também, eu cheguei na porta de casa, o bichinho tava lá me esperando. Vamos ajeitar o 103 aí, até final do ano agora pra tá levando ele. Vamos passar em Curitiba, dar uma ajeitada em algumas coisas, depois vamos levar lá pra São Marcos, no sul, pra tá fazendo e depois é demorado. Aí, rapaziada, onde que eu tô agora? Vou mostrar pra vocês quem ficou na porta da loja que a semana inteira que eu tava viajando. No mel, meu velho. Eu falo pra vocês que ela é doida, ela é doida, ela é diferente, vai ver a cor desse carro. Não é... Por foto não, viu? Não é filtro nem nada não, ó. Igual que não dá pra colocar filtro no canal. Se liga. Pode ser sua. Essa tá acabando já. Vai voar rapidinho. Olha aí pra vocês verem. Expensão lá na dianteira. Cor única do Brasil. Feita por mim. Carro feito nos mínimos detalhes, tirado até motor, pintado inteira. Feito interior. Bozina já. Feita por dentro. Tem boca não, pode ser sua, hein. E quem compra mais números vai levar aí um iPhone 13 ou 4K no Pix. Falou, galera? Então é isso aí, já se joga. Que eu vou levar ela pra você, hein. Até a frente desse carro. Coloquei e já tô passando pra muita gente como é que foi feito. A galera ficou doida com essa frentinha aí, ó. Aí, se liga. Então é isso aí. Máscara negra nos farol. LED nos farol. Tem boca não. E loja GFM aí, ó. Pra quem não conhece, Instagram da loja aí. Arroba loja GFM. Da loja GFM.com.br. E o telefone do PH da loja GFM aí, ó. Falou? Então é isso aí. Deixa o arroba pra nós aí. Andrei e o site. Quem ganhar a Fiorininha vai ganhar também um kit do GFM. E um ETzinho. Pode escolher qual que quer. Tem alguns outros ali. Roxo. Outros modelos. Tamo junto. Olha, rapaziada. Parei aqui pra deixar um documento num posto que o cara tinha pedido por favor pra mim. E já tá passando a franela nas rodas aí. Olha o preço do óleo. Tu é doido. Lembrando, pessoal, aí, galera. Dia 4, dia 5 e dia 6 em Uberlândia. Evento do GFM. Vamos levar o Pantinete, 113. As carretas, vou ver se programar. Já está aqui. Levar a F-250. Levar o Jetta, Chevette, Ômega. Vamos brincar lá. Pessoal, o que for da região aí já cola. A coisa vai ser doida. Não é de plástico. Mais ou menos, aí. Bom dia e um abraço, galera. Tem hora que nós é doido, né, meu? Os bota pegou nós bem ali no último dia, ali de dia. Falei que não ia pegar essa rodovia mais de dia, mas hoje eu tô rochado de costura. Tu é doido. Bora se jogando. Se você não arriscar, não vai ter história pra contar, não é não? Tchê, que nóis. Nossa, cara. Certo. É isso mesmo. Adrenalina na alta. Fala aí, rapaziada. Aqui é o dia que eu cheguei aqui com o patinete. Não finalizei o vídeo pra vocês. Ficou faltando a finalizar. Lembrando aí, galera, que dia 4, dia 5, dia 6 de novembro vamos estar no evento do GFM em Uberlândia. Vou estar tentando levar todos os meus caminhões. Vamos ver como é que vai estar o compromisso deles aí. Que é as carretas, o patinete, a 113, a Fordinha, a Fiorino. Lembrando aí que quem tá participando da Fiorino aí, eu falei que pra buscar no evento do GFM, eu pago todas as despesas com um acompanhante, hotel, passagem. Depois já vai andando nela, é, embora com todas as despesas grátis, hein? Aí quem tá participando da Fiorino ainda, eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Aí, rapaziada, feita no mínimo os detalhes. Toda interna também, aí pra você ver. Cilindro de alumínio. Pessoal, depois que ganharam, se quiser futuramente, colocar a suspensão ar atrás. Eu não coloquei, porque às vezes a pessoa vai colocar peso. É, já coloquei o cilindro pra colocar atrás também. É caixinha de grave. Forrei todos os cantos de couro pra não machucar dependendo da carga. Pintei todo o interior. Aí pra vocês verem. Vocês sabem que eu sou nojento. Aí. Cor única do Brasil. Feita no mel, rodinha de estrada, os pneus tudo zero. Suspensão lá na dianteira. E essa interna diferenciada pra vocês. Aí o gravezinho bate ali nas costas. Volantinho baixado. Aí deu uma levantadinha nele, porque o meu teto é muito grande. Aí tava pegando muito nas nossas pernas. Sonzeira. Rádio PX. Anteninha. Farolzinho, máscara negra. Gradezinha diferenciada. Mandei fazer. Até muita gente veio no meu PV me perguntar que grade que é essa. Essa grade, galera. É do Argo. Do Fiat Argo. Aí o rapaz. Um seguidor meu do Instagram. Sena. Recorta ela. Já vem. Fica certinha pro Fit1. No Fiorino. Aí. E é isso aí, galera. Quem tá participando, então. Eu vou levar ela pro evento do GFM. Se a pessoa não quiser buscar, eu entregue depois do evento do GFM. Ela já vai ser sorteada até antes. E. Se quiser buscar, vem com todas as despesas totalmente grátis. Com um acompanhante ainda, hein. Hotel e tudo mais. E galera. Ter amizade é tudo, né. Vou contar pra vocês aqui. Graças a Deus. Meus seguidores, tudo fiel. Fiz uma amizade esses dias pra trás. Tomando uma cachaça. O dia que fui buscar esse carro aqui lá em Uberlândia. Fiz uma amizade com o Gurdim. Pedido ele é Gurdim. Que aí já foi Gurdim. Agora ele tá Gurdim, mas não. É... Lá no Ponte de Apoio de GFM 006. Aí o rapaz também contou com o Chandor de Rã. Foi lá, buscou. Bichona top. Chipadona. 600 cavalos. Mais braba que a minha. Tava com a adesivinha do GFM. Galera, descarga direto. Esse pneuzão aí que eu acho top pra caralho. A caminhonete fica até mais cachuda, mais bonita. Porém, igual eu gosto de andar correndo, esse pneu não é muito bom. Por exemplo, quando eu botei aí uns 160, 170, 180, a caminhonete começa a ficar assim. Pneu borrachudo, né. Aí eu tava e fui em Goiânia. Fui em Rio Verde levar a nossa saveira, que foi o sorteio antes da Fiorina. É... Ia pra Goiânia ver se eu trazia o meu chevette ou o meu ômega, que tava na oficina lá do Renato em preparação. E o dono desse carro aqui, que eu fiz amizade com ele, agora, é... Queria arrumar a suspensão lá numa Montana que ele comprou, cheio de som, que vai no evento do GFM também. Falei com ele, se eu voltasse com a carretinha vazia, eu levava pra ele na hora. E aí minha caminhonete acabou dando um probleminha, que é o PPF da descarga. É tipo um arla do caminhão, a descarga não assona um sensor, suja. Aí o carro acaba perdendo um pouquinho de força. Igual um caminhão quando não tá lendo arla, o pessoal sabe. Deixei na concessionária pra arrumar. Eu falei com ele, eu vou embora na sua caminhonete. Deixei a minha pra arrumar, que ia ter um monte de carro. Deixei a minha pra arrumar, depois eu volto pra tá buscando a minha. E volto com a carretinha vazia e levo o seu carro pra você. Aí uma mão ajuda a outra, pra vocês verem como é que é. É, além dele pagar um guincho, cara. Ele me serviu e eu vou servir ele. É isso aí, gordinho. O Alisson de Uberlândia. E a patineta tá aí, galera. Vamos começar então a dar o trato. Vamos ver se eu monto um som nela. Eu tinha comprado um transformador de 24 pra 12. Top. Começava a polir o baú, né? Começava a dar o talentão aí de novo. Falou, galera. Então é isso aí. Pra você que assistiu o videozinho todo aí. Satisfação imensa. Poder gravar mais um vídeo pra vocês. Todo mundo sabe que eu gravo com muito carinho. E é isso aí. Rapaz, só posso saber só cada um. Quem viu o videozinho. Corre que ainda dá tempo. O link tá na descrição do vídeo. E ela pode ser sua. Falou, galera. Fiz no carinho pra vocês. Esse carro foi eu que montei. Tem alguns que eu compro pronto. Esse foi eu que montei pra vocês. Única do Brasil. Falou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Saindo agora de Patos de Minas e Niuberlândia. Descatear as caminhonetes e voltar com a montaninha do nosso amigo Alisson. Tamo junto aí, galera. É nóis. Timba. Tchau. Prr.